A pandemia tem impacto direto sobre pequenos negócios, especialmente bares, restaurantes e hotéis. E um programa do governo ajudou muitos empresários a manterem seus negócios a partir do crédito facilitado. Bares, restaurantes e hotéis foram os mais impactados pelas medidas de isolamento social. E foram esses setores os mais beneficiados pelo chamado PEAC Maquininhas, o programa criado durante a pandemia, que permitiu o empréstimo facilitado para os pequenos negócios e determinou que o fluxo de cartões de débito e crédito servissem como garantia. A gente obteve os fluxos por meio daquelas maquininhas de débito e crédito de todos os lojistas e esse fluxo basicamente serviu como um histórico que poderia subsidiar a avaliação de risco das instituições financeiras. E a oferta da garantia são os próprios recebíveis por essas mesmas maquininhas. E em três meses de operação, o programa realizou mais de 112 mil operações, com a liberação de cerca de 3,2 bilhões de reais. Primeiro, o teto era de até 50 mil reais. Segundo, você tinha a própria garantia dentro do seu faturamento. Até 8% ou 8% do seu faturamento em 30, 36 meses para pagar, 6 meses de carência. Segundo o BNDES, 18% dos microempreendedores individuais, 4% das microempresas e 2% das empresas de pequeno porte dependeram exclusivamente do programa para permanecer no mercado. Obrigado!